Você pode ser preso aqui dentro dos Estados Unidos e se ver com a justiça americana e depois não tem como chorar. O que tem acontecido muito, muitas pessoas nos procuram falando o seguinte, ó, discutiu com meu filho, discutiu com a minha filha, ou o filho falando que discutiu com os pais, e chamou a polícia para os pais, ou chamou a polícia para os filhos. Lembrando que o nosso escritório não trabalha com casos criminal, isso se torna um caso criminal. Depois que acontece isso e você chama a polícia e essa pessoa é presa, ela vai ter que se ver com a justiça americana. Ah, mas agora eu arrependi, não quero mais. A partir do momento que ela vai para a corte, se o Estado pega essa causa, ela vai ter que se ver com o Estado. Então depois não tem como se arrepender. Então quando você está em casa, nervoso, nervosinha ou nervosinho, pare, pense antes de chamar a polícia, porque a polícia vai chegar para apaziguar, mas a polícia tem que fazer o trabalho dela, que é fazer a ocorrência e essa ocorrência vai cair na corte, e aí você vai se ver na corte e não vai ser muito bom, e depois você vai se arrepender e aí já é tarde. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL